Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, começando aqui mais um vídeo para vocês, né? Hoje é segunda-feira, minha gente, e eu aqui, gente, já são nove horas da manhã. O galo também está dando bom dia. É o galo e a zoveia. Eu começar o vídeo e ele começa. Minha gente, estou começando aqui mais um vídeo, são nove horas da manhã, né? Eu me acordei cedinho. Então, já dei, gente, uma limpeza ali, do lado de cima, né? Que precisava limpar. Aí já limpei, gente. Já está bem caminhado, né? Aí vou estar mostrando para vocês aqui, o que eu já fiz já hoje. Aí eu só comecei a esquentar, eu já entrei para dentro, já arrumei a casa. O básico, né? Que todo dia eu manhãs para fazer. Aí já fiz, já estou ali frevendo feijãozinho, arrozinho no fogo. Pronto. Aí sabe o que acontece, gente? Que eu fui abrir a torneira, a água é. Faltou. Não tem uma gota d'água, gente. Só que eu olhei, na casa da minha avó, eu fui ligar a água, né? Aí está chegando. Aí então, eu estou desconfiada. Depois que eu cheguei em casa, né? Eu já fui lá, já voltei. Lá, eu liguei e lá está chegando. Quando eu cheguei em casa, não está chegando, né? Aí então, o que é que eu vou fazer? Se lá tem, é porque tem água na cacimba e não tem de mantê-la. Ela não está chegando boa, boa não, gente. É que ela tem um arzinho, né? Aí já Deus vai ter que tirar aquele ar da água. Só que ele não está em casa, está trabalhando. Aí para mim não ficar sem água de tudo, né? O tiquinho que chegar, o churuminho que chegar, já serve. Aí eu vou daqui, porque a minha mangueira, ela começa aqui por dentro desse cercado ali da casa de Silene e vai até a estrada, né? Lá na estrada, minha gente, a mangueira que vem da casa da minha avó para eu, ela sobe num barrancozinho, numa barreirazinha. Lá de vez em quando gosta dos bichos passarem a vaca, cavalo, que o povo solta na estrada, né? E pisa a mangueira e laxa. Aí eu não sei se é. Eu vou reparar. Se for, quando eu for, já vou com um pedaço de mangueira, uma faca, né? Uma faquinha de serra, um pedacinho de mangueira. Só que eu vou levar. Porque se for de manter ou lá, ou ali no cercado da casa da minha de Silene, aí eu já ajeito, né? Já começo a chegar e já junto um pouquinho na caixa. Porque aí o que for chegando dá para eu lavar os pratos, né? Que a água que tinha já gastei, cuidando das coisas. Aí ficou os pratos ainda para lavar. Aí eu vou estar olhando, né? E eu vou levar vocês junto comigo para essa aventura da água. Ainda bem, gente, que é perto. Porque se fosse lá na cacimba, da cacimba para cá, não tinha não como eu ia. Eu ia nada. Eu ficava sem água, mas eu não ia, não. Porque é muito difícil de ajeitar. Tem muita abertura, né? Muito tirado de ar para abrir. E também tem um cercado lá que tem um bocado de boi. Aqueles boi neloro. E eu tenho medo, minha gente. Boi neloro tem deles quebravam. Tem deles que correm com medo da gente. Mas tem deles que vão em cima. Aí eu não vou, não. Mas como eu sei que tem água, porque da casa da minha avó para cá, está chegando, né? Quer dizer, na casa da minha avó tem. Só não chega da casa da minha avó para cá. Agora, se não chegasse na casa da minha avó, aí eu sabia que era de um mantelo da cacimba para o meio da estrada, né? Aí, acho que vocês entenderam. Que eu enrolo e enrolo. Tem hora que eu não saia nada. Mas está chegando lá. Então, de um mantelo é de lá para cá. Aí eu vou reparar. Enquanto o sol também não esquenta tanto, né? Porque quando o sol esquenta, meu Deus do céu. Aí eu vou reparar e vou ver se eu consigo ajeitar, gente. Porque minha casa está seca e torrada. Um calor desse, eu sou suada. Querem tomar um banho. Aí quando a gente termina de limpar o terreiro, já de carro dá logo vontade de tomar banho. Aí eu vou levar vocês comigo. Bora lá. Ajeitar água mais eu, minha gente. Então, ajeito de cá e vocês ajeitem aí, viu? Procuro mais esse de manter dessa água. Estou indo, minha gente. Ajeitar, olha, quem está nos terreiros, os guinés, tudinho. Vem beber água. Eles estavam ali no costo da água. Bebendo, está vendo? Tudinho. Acho tão bonitinho, meus guinésinhos, gente. Olha aqui. Aí, gente. Eu estou indo. Olha o tanto de mangueira que eu vou levando. De toda a grossura. Mais fina, mais grossa, média. Porque eu não sei como é que vai ser lá, né? Aí eu vou entrar aqui para olhar se está derramando, né? Porque se não tiver, aí, dá cerca, eu já vejo. Se não tiver, é desmantelar lá na estrada. Por que eu não olhei logo, gente? Porque eu pensei que estava chegando, né? Quando eu liguei lá na casa de mãe, bem cedo. Aí quando eu cheguei em casa, foi que eu vi que não estava. Chegando. Aí, eu acho que eu ia dar uma faca. Aí foi que eu desconfiei que não tem água. Mas vamos olhar. A mangueira fica bem ali, ó. Por dentro. Torceira danada nos pés. As formigas me pegaram. Quando está derramando, gente, a pessoa escuta zoada. Olha ela ali, ó. Ela pega bem aqui. Deixa eu mostrar a vocês. Daqui dá para ver. Se é na emenda. Olha lá a emenda. Na mangueira ali, ó. No terreiro de silêncio. Está vendo? Olha lá a mangueira preta, ó. É ali que é emenda. Aí quando está derramando, aí a pessoa vê. Aí não é ali, ó. Está enxutinho. Porque a emenda só tem ali. Não tem uma emenda mais. A mangueira é inteira. Olha, minha gente, como já está quente aqui. Quente, 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 quentinho. Aí eu vou logo. Estou na pintura dessa, minha gente. No verãozão desce sem água. Quando eu chegar em casa, vou mostrar a vocês o terreiro que eu limpei. que eu estou tão atarefada para arretar essa água. Ansiosa, né? Eu disse, eu vou logo. Aí chegando na caixa. Eu só não faço de tudo, minha gente. De tudo eu faço. Eita, meu Deus. Olha, gente, o mato rabo de raposa. Quem de vocês conhece? Olha, é pouquinho. Olha, isso aqui é rabo de raposa. Esse mato. É aqui, minha gente, que eu digo que tem a rebanceira. Eu vou olhar aqui, se for, gente. Aqui está derramando. Olha. Olha. Olha, olha, olha. Espia. Olha onde é. Aí sem água, gente. Já está chegando um pouco. Olha a moiadeira, olha. Olha, olha a bagaceira. Só porque eu fiz aqui, olha. Aí puxou a água, está vendo? Eu puxei aqui, pisei aqui no mato. Aí pisei na mangueira. Não tem nenhum jeito como enterrar ela, porque é na rebanceira, olha. Está vendo? Aqui é alta. Eita. Só porque eu pisei aqui, dei uma xeringada. É aqui, olha. Deixa eu botar essas coisas. Teve indo de bota, olha. Foi danado. Olha, minha gente. Olha. Agora eu vou ter que desligar a água. Se a água já chega pouco, olha. Está vendo? A água já chega pouco e derrama todinha aqui. Aí lá em casa não chega nada. Deixa eu ir trancar lá. Olha. Por isso que não estava chegando. Aí eu tranco para poder me consertar. Deixa eu ir trancar. Né? Aqui. Misericórdia. Que trupe. Olha, eu fecho. Aí vou consertar agora. Só não vou mostrar a vocês consertando porque não tem como gravar. Quando eu gravar, aí eu mostro e ficou 100% consertada. Deixa eu ajeitar. Está vendo? Tranquei. Para poder cortar a mangueira. Espera aí, minha gente. Eu volto já com vocês. Minha gente, já cortei aqui a mangueira. Agora é assim, olha. Eu cortei dessa aqui um pedaço da mais fina. Dessa daqui, ó. Aí coloquei aqui que foi essa aqui, ó. Do meio. Nessa aqui eu só fiz cortar. Essa aqui é a que vem a água. Aí cortei o rachado e cortei essa mangueira que eu mostrei a vocês agora. Botei dentro dessa, né? A fina. Botei na mais grossa. Pronto. Aí foi o que eu fiz. Como essa daqui é fina, ó. Aí essa fina que eu cortei é do mesmo tamanho dessa. Aí não vai caber. Aí eu cortei um pedaço dessa, ó. Da mais grossa. Coloquei nessa que eu cortei da mais fina pra poder aqui ficar grosso e caber aqui, ó. Tá vendo? Aí agora eu vou botar pra ver se vai dar certo. Quando eu ligar é igual que eu sei se vai ficar derramando ou não. Pronto, minha gente. Consegui, ó. Cortei esse espinho, minha gente. Que tava aqui me rasgando minhas mãos. Ô sofrimento. Aí, ó. Tá vendo? Agora eu só vou saber se vai vazar por aqui que eu tô meio desconfiada. quando eu ligar a água eu vou olhar se der certo, tudo bem. Se não der, tem que arreitar de novo. Deixa eu ir lá. Ligar a água de novo. Ó, gente. Já vou aqui de novo ligar. Ih, pra fazer o teste. Tomara eu mandar de Deus que preste. Olha. Ligar de novo. Agora volta lá de novo. Olha os bruguelinhos de mãe. Cabal vem aqui. Oi? Quem? Sim, manda. Pra nós ver. Olha, minha gente. Eu já liguei. Oxe, ficou vazando ainda. Ai, meu Deus do céu. Olha. E o que é que eu vou fazer? Por quê? Peraí, minha gente. Vou dar outra pausa de novo. Pra ajeitar. Pessoal, até que fim. Ajeitei. Ó, eu fiz as bocas aqui. Dá mais grossa, né? Frouxei mais pra fazer umas bocas aqui. Aí, tirei a fina, ó. Que eu tinha botado. Tá vendo? Por dentro dessa. Aí, botei a grossa mesmo. Pra ver se... Enfim, é grossa com grossa. Tá vendo, ó? Como ficou esticada. Porque sendo assim, não fica vazando, não. Mas o que importa é que deu certo, ó. Não ficou vazando nada, né? Aí, agora vai chegar a água. Vou pegar o resto da minha mangueira, ó. Pra levar pra casa. Faca, tá tudo aqui. E não é que eu consertei? Agora chega, se Deus quiser. Minha gente, vamos embora. Já ajeitei a água. Meu irmão, chega tardinho, meu irmão. E tanto fazer força naquela mangueira. Pra ver se arrochava. Mas eu arrochei. E ajeitei. Pronto, agora vamos embora. Botar as uvê na sombra. Pra poder cuidar, né? Lavar roupa, minha gente. Também hoje. Aí eu vou botar as uvê na sombra da água. Pra poder cuidar. Deixa eu dar uma pausazinha. Senão vai ficar muito ventando. Aqui tá ventando, ó. Ó, minha gente, tá aqui. Tirei a emenda aqui, ó. No meu terreiro. Pra poder sair um asinho, ó. Tá chegando, né? Graças a Deus. Eu sabia que tinha desmantelho. Porque se na casa de mãe tá chegando, aqui tinha que chegar. Aí era lá. Mas eu tô muito cansada. Agora eu vou emendar nessa, né? Ó. Pra poder chegar lá. Na caixa. Agora vamos pra outra etapa, né? Soltar as ovelhas. Pra dar água onde elas estão ali. Tá na sombra. Dá água pra poder botar as roupas pra ir batendo. Aqui. Eu não paro, não. Ó os passarinhos. Olha os pardazinhos. Voando na seca. Bora lá, meninas. Tomar uma aguinha. Pessoal, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Meu cacho de banana. Já tá todo amadurecendo. Já deu. Trouxe ele de vezinho, ó. Tá vendo? Tirou, né? Ó. Como ele tá. Tá vendo que coisa linda, né, minha gente? Ó. Já dá até pra tirar, ó. E comer. Tá bem madurinho. Eu vou comer com cuscuz hoje de noite. Aqui, quando amadurece assim no pé, ó. Amadurece assim. Tira de vez. Pendura. Na teia, ó. E deixa amadurecer. É bom demais, gente. Banana, né? E amadurecer assim, sem caburete. Ela fica bem docinha. Espia, gente. Quem veio ciscar aqui na porta da cozinha? Já joguei aqui, ó. Um pouquinho de xerenzinho. Aí já cataram. Tá vendo? Ó. Onde eles estão. Já comeram. Agora vão tomar em água. Sim, minha gente. Olha aqui, ó. Terreiro que eu limpei. Deixa eu tirar o zoom. Tá vendo? Que era cheio de mato aqui, ó. Partava esse lado, né? Aí eu deixei, pessoal, aqui. Pra poder murchar, né? Secar no sol agora de tarde. Porque quando for amanhã, tá bem fácil de arrastar no rastelo, né? Tá vendo? Vou juntar no rastelo. Já deu só ajeito o meu. Aí botou um cabinho mais maneirinho. Aí eu vou arrastar aqui, ó. Tá vendo como ficou o pezinho da minha parede? Ó. Que era cheio de mato. Ó, minha gente. Isso aqui eu deixei que é um pé de acerola. Ó, nasceu. Tá tão bonitinho o verdinho. Eu vou mudar ele, né? Ó. Aí já dei um bom começo. Limpei aqui essa beiradinha, né? Aquela outra lá. Eu não vou limpar porque é muito serviço. Deus me livre. Vou só dar uma brocada com a foice pra parar o mato e tá bom. Né? Pronto. Tá vendo como já dá uma visão melhor. Aí quando eu varrer, arrastar, né? Jogar fora esse mato e varrer, aí vai ficar joia. Mas, gente, olha, gente. O tanto de mato que tinha. Tá vendo? Mas, limpei tudinho, né? Missão cumprida. Só aqui atrás. Atrás de casa. É um pedacinho mais pequeno. No instante eu limpo. Hoje eu não vou limpar, não. Só, né, amanhã. Porque amanhã eu vou terminar aqui. Aí, que tem as coisas de casa. Amanhã é terça. Lá pra quarta-feira eu termino. Olha, minha gente. Como tá aqui. Tá vendo o dia? Dia maravilhoso, né? Pronto, pessoal. Eu vou ficando por aqui, tá certo? A água, gente, graças a Deus, tá chegando. Já juntou bastante água na caixa. Já coloquei ali os panos, né? Pra bater no tanquinho. Os mais fininhos já bateu. Já estendi. Ali na frente tá estendido. Já roupinha mais fininha. As de Bruna vestindo em casa. Já tá ali na frente. Agora eu tô batendo as de Jadielce, né? De trabalho. Eu vou bater por duas vezes, gente. Tá muito suja. Aí tá batendo, tá terminando. E a água tá chegando, né? Graças a Deus, gente. Porque uma casa sem água, ninguém merece, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tá certo? Mostrando pra vocês aí. Eu servindo hoje de ajeitamento de água. Hoje eu fui a ajeitadeira da água. E deu certo, né? Não é aí. Tá vendo? Já sei ajeitar a água. Já sei emendar a mangueira. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça aí de deixar o joinha, pessoal. Tá certo? No vídeo. Tchau. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E o nosso Senhor Jesus Cristo nos permitir, né? Isso. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Um cheiro e um abraço em cada um de vocês. Tchau, tchau.